Usar a legislação ainda é um bom repertório para as redações de Enem, vestibulares ou concursos públicos? Eu separei aqui para vocês as legislações mais utilizadas em todas as provas que cobram o texto dissertativo-argumentativo, porque a gente precisa entender e se apegar mais ao texto dissertativo-argumentativo, a propriamente uma banca específica. Mas sim, a legislação ainda é um dos repertórios socioculturais que se encaixam para todas as bancas, todos os vestibulares, o Enem adora também, tá? Então, são esses que você pode utilizar sem medo da correção. Bora comigo! Redação, aqui do Redação Online, toda semana tem vídeo novo para vocês aqui no canal e também muita correção de redação. Então, é importante que você dê uma olhadinha aqui no nosso site e olhe os planos de correção de redação para que você possa corrigir, aprender mais sobre redação e língua portuguesa também para o seu concurso Enem ou vestibulares. Todos, todos os editais do Brasil são corrigidos aqui. Então, fica bem tranquilo, porque isso é muito importante para vocês. E vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar sempre de olho nos vídeos novos. Mas vamos lá! Vamos falar sobre a legislação, né? Em que momento a legislação faz sentido dentro da minha redação, né? A legislação, ela é um repertório utilizado para embasar uma tese, para comprovar um argumento. Então, ela pode entrar de duas maneiras, tranquilamente dentro da sua redação. Ou na introdução, para fazer contexto, ou no desenvolvimento, para fazer a prova de um argumento. É sempre interessante que você utilize a legislação, né? Para basear aquilo que falta ou fazer uma comprovação. Por exemplo, se você comentar na sua introdução que a Constituição garante um meio ambiente equilibrado a todo cidadão brasileiro. E depois você falar que, apesar disso, ou em contramão a isso, o Brasil hoje passa por desafios climáticos e problemas ambientais, tá? A gente tem a Constituição diferente da realidade. Então, é excelente para fazer base com isso. Outra coisa que se encaixa muito bem. Quando você usa a negligência do Estado enquanto argumento. E aí mostra que existe uma legislação, existe algo para acabar com aquele problema. Mas que o Estado é negligente porque nem a lei ele cumpre, né? Então, isso são situações aqui que você pode utilizar. E agora, dando uma olhadinha aqui no material, tá? É bem interessante que a gente veja as legislações que são mais utilizadas na redação, tá? Claro, a primeira delas é a Constituição, né? Então, quando a gente fala aqui de Constituição, ela é muito utilizada, tá? Por quê? Porque ela consegue dar base e ela fundamenta. A gente tem que lembrar que o ideal é que a gente faça um contexto, né? Um contexto, ou seja, eu colocar a pessoa na mesma página daquele tema. E ela entender o que eu sei sobre aquele tema. Então, a Constituição é, sim, se tiver que escolher, assim, um único repertório. Porque ele é muito variado, ele é muito grande, ele é muito vasto. E ele realmente contempla todas as ações humanas, ou quase todas, tá? Um outro muito bom de utilizar também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre que aparecer temas que envolvam a criança, é possível usar, tá? Então, ele é essencial para temas envolvendo os direitos da criança e do adolescente. Não é nem isso que acontece muito, a gente já teve uma recorrência grande de temas que envolvem a criança. Até temas, por exemplo, de alimentação, de segurança escolar, envolve. Então, é muito bom você ter e saber. Lei Maria da Penha, quantas vezes já apareceu a permanência da violência contra a mulher em redações? Muitas. Não foi uma nem duas, foram muitas. Então, a Lei Maria da Penha é aquele tipo de repertório sociocultural que você tem que saber. Porque o tema está sempre voltando. E tanto está em voga, quanto ele volta muitas vezes, tá? E também o Estatuto do Idoso. Recentemente, a FCC cobrou o etarismo, tá? No TRT, eu acho. Cobrou o etarismo. Então, trouxe o Estatuto do Idoso bem à tona aí. Bom, como que a gente usa a Constituição? Isso é um exemplo e é bom você entender, né? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo, tá? Acompanha junto comigo essa redação aqui, ó. Começou assim. Bom, tem o direito de todos e dever do Estado e da família. Com o objetivo de promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, tenho aqui, né? Uma, duas, três, quatro linhas. Aí depende um pouquinho. Você escrevendo à mão vai fazer diferença, né? Sobre o artigo 5, que estabelece a educação como um direito. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, olha a questão. Vou até trocar aqui a cor. Nessa perspectiva, então. Eu falo tudo isso. Eu afirmo tudo isso. E nessa perspectiva do que eu afirmei, olha a palavra como é importante. Nesse sentido, nessa perspectiva, eu vou agora acrescentar. Ou, se fosse entretanto, poxa, é o contrário. Então, tem que sempre cuidar muito bem com as palavras. A educação assume um papel central na formação de cidadãos conscientes e críticos, capazes de participar ativamente da sociedade e de promover transformações sociais. Agora veio a contraposição. Contudo, a realidade brasileira revela desafios significativos na concretização desse direito, o que impede muitos indivíduos de exercerem plenamente sua cidadania. Bom, então eu tenho etapas, né? Apliquei a Constituição aqui como um contexto, tá? Isso aqui é muito bom pra você entender também estrutura, tá? Entendi contexto e, na sequência, entendi estrutura. Beleza? Como eu sei que vocês também querem saber quais artigos vocês podem citar, artigo 3º, artigo 5º, né? Então, é muito importante saber alguns. Ah, eu sei que o 205 trata da educação. Beleza. Às vezes eu não sei o artigo, mas eu sei a teoria sobre ele. Aqui a gente tem o artigo 3º, que são objetivos fundamentais da República. O artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, tá? Então, os objetivos fundamentais da República, que são as garantias, né? E depois, todos são iguais perante a lei. O artigo 5º, ele é, assim, aquele coringa, que não tem o que questionar. Vamos lá pra entender o artigo 3º, tá? Bom, quais são, então, essas garantias fundamentais da República, né? Os objetivos fundamentais da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui você poderia tatuar, porque você vai ter que lembrar. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir desigualdades sociais e regionais. Desigualdade social é um dos pontos argumentativos que mais funciona. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? Então, por que que é excelente? Porque os objetivos fundamentais não se segregam, tá? E trazem essas garantias. Então, isso é muito importante. Principalmente pra temas que envolvam a cidadania. Agora, pra gente entender o artigo 5º, né? E essa igualdade que a Constituição promove. É bom a gente ir direto àquilo que ele diz, tá? E ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Bom, quando a gente fala disso, quais são os direitos garantidos ali? Inviolabilidade do direito à vida. Então, não pode tirar a vida. Liberdade. Igualdade. Isso aqui, ó. Igualdade. Gente, quando a gente fala igualdade, muitos temas vêm para promover a igualdade. As pessoas estão segregadas de alguma maneira. Ou elas não têm o mesmo acesso à educação, ou elas não são valorizadas, ou elas são estigmatizadas, ou elas são violentadas, tá? Então, a gente tem que olhar para o problema e preservar a igualdade. Segurança também, propriedade também. Moradores de rua, tá em voga aí, tá? E pode aparecer também, seria muito legal usar o quinto artigo da Constituição. Agora, dá uma olhadinha aqui nos cinco incisos muito importantes, tá? Cinco incisos muito importantes, já que a gente está falando do artigo quinto. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Depois, o quatro, é livre a manifestação do pensamento, sem duvidar do anonimato. Fake news. Seis, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, temas de intolerância religiosa. Oito, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, todos sem direitos iguais. E o nove, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Claro que também não é terra sem lei, né? Não é falar tudo que penso sem pensar em consequências, mas tenho liberdade de expressão, tá? Com prudência, sem ofensas, isso é muito importante também. E aqui, também é importante a gente lembrar de outros artigos para a gente refletir, tá? Aqui ficou com o inciso em cima, mas são outros artigos que são bem importantes. O artigo 196, que afirma que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, principalmente para temas que envolvam a saúde. O 205, que é o artigo da educação, é direito de todos e é dever do Estado. E o 225, que diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso aqui é muito, 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 muito importante para você aprender e saber usar. Bom, vamos ao finalzinho da dica, tá? Então, se eu tenho uma estrutura textual, né? Vamos pegar uma estrutura textual aqui com a professora. Eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento e eu tenho a conclusão, tá? Cada um aí com a sua estrutura, né? Onde eu posso encaixar a Constituição? Eu posso encaixar com o meu contexto lá da minha introdução. Então, o começo da introdução, bem no começo, começa a introdução, já colocando aqui de antemão a Constituição. Se optar pelo desenvolvimento, não esquece que tem primeiro um conectivo, não começa direto com a Constituição. Depois tem o tópico frasal, tá? E depois você usa como um repertório, ok? Você usa como um repertório pelo meio do parágrafo, pelo meio do parágrafo, tá? Principalmente quando o seu tópico frasal aborda algo relacionado à lei ou a negligência do Estado, ok? Porque precisa fazer jus e conexão. E na conclusão, se você utilizar ou na introdução ou no desenvolvimento, mas principalmente se você tiver utilizado na introdução, você usa a última linha, a última linha, o finzinho, só para retomar e fazer uma conexão e dizer como acontecer como a Constituição prevê ou não bordar a Constituição. E aí você traz uma finalização. Só uma cerejinha do bolo. Não é obrigatório, tá? E também só faz isso se você tiver colocado algo na introdução. Beleza? Entendido? Espero que sim. Te encontro, né? Aqui na Redação Online nas próximas aulas. Não esqueçam de entrar no nosso grupo, não esqueçam de acompanhar as redes sociais, porque a gente sempre posta muita dica para vocês, além aqui do canal, claro. E vem corrigir a sua redação com a gente, porque é muito importante para você entender aquilo que você tem de melhor, potencializar os seus pontos fortes, saber também os seus pontos fracos e cada vez mais não ter medo da redação. Ó, um beijo.